É Natal e aqui também é, então a gente vai ver um pouquinho aí alguns enfeites de Natal que tem em algumas lojas que eu fui supermercados. A gente vai ver um pouquinho. O tamanho das árvores. É importante lembrar que o Líbano tem muçulmanos, mas é 50% da população e 40% da população é cristã. E mesmo sendo muçulmano, eles não chegam a comemorar o Natal, mas eles fazem decoração. Alguns muçulmanos decoram a casa também com árvore de Natal e tudo. Porque Jesus também foi um profeta muçulmano, para quem não sabe. Ele só não foi o último profeta muçulmano, mas ele também está no Alcorão. Tanto que o Alcorão é muito parecido com a Bíblia. Praticamente as mesmas coisas estão, as mesmas pessoas estão. E Jesus é uma delas. 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 A CIDADE NO BRASIL Aqui é uma loja que fica dentro de um supermercado E ela estava com muita decoração legal de Natal Então eu filmei também um pouquinho para vocês Lembrando que eu sempre filmo meio escondido Então a câmera fica no sentido vertical E se eu botar na horizontal eles vão ver que eu estou filmando Então eu sempre tento ser o mais discreta possível Para não me pedirem para parar de filmar por algum motivo Que eles não queiram que filme na loja ou não queiram que filme as pessoas Lógico A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.